Fala galera, beleza? Fernandinho aqui, tô meio sumido aí do canal, trouxe um vídeo bacana aí pra vocês hoje Lembrando a todos vocês que ainda não é inscrito no canal, inscreve no canal, deixa o like E rapaz, a picape ficou maneira, viu? Então é isso aí pessoal, vou mostrar aqui pra vocês já a Rampey GRT Erdida, vou dar um 360 graus aqui nela, mostrar tudo que ela recebeu Beleza? E vamos começar igual a gente começa em todas A medida do pneu, vamos começar aqui pela medida do pneu Essa aqui é a medida do pneu original, ela vem com 23555 no aro 19 Ela vem com o Spirelli Scorpion Colocamos aqui também o tapetão puxa e empurre Vamos começar aqui Ela recebeu aqui ó pessoal Colocamos aqui na dianteira um kit lift de uma polegada e meia somente na dianteira Tá, tá calçado aqui nos pneus BF Gudrich treio Terran Na medida 25555 no aro 19 Pessoal, medida no pneu aro 19 é muito difícil de achar Então assim, o pneu, a gente teve que fazer alguns ajustes aqui Tá, teve que tirar o suportezinho aqui que tava pegando Porém ela tá bem tranquila A gente colocou o espaçador de rodas aqui ó De 32 milímetros Tá Ela ficou bem bacana Ficou bem rentezinha aqui ó Ó, ela não jogou pra fora assim Porque ela é bem pra dentro, a original é muito pra dentro Então ela casou muito bem com o espaçador Deixou a picape Bem mais imponente Então assim ó A frente dela já não ficou tão caída igual ela é a original Na traseira não foi nada Ela tá muito reta Colocamos aqui também pessoal O estribo elétrico retrátil Tá Colocamos o estribo elétrico retrátil Já já eu entro na picape pra mostrar pra vocês em detalhes Aí ó O estribinho retrátil na rampage Esse daqui é tudo no No sisteminha já No sistema moderno De rede cam Ela não tem Sistema nenhum de imã Ela reconhece já Quando abre e fecha a porta Abriu e fechou a porta Ela vai fazer o reconhecimento Olha lá ó Estribo elétrico retrátil dela 100% Muito show É Colocamos também a película térmica Da 3M Aí ó 3M Cadê? Ali Bem no cantinho ali ó Bem aqui ó 3M Colocamos a película térmica no para-brisa Essa picape aqui Ela veio do Do interior Ela veio do interior Ela tá com apenas 300 368 km Ela veio de dourados Então rodou um pouquinho lá Ela recebeu também pessoal Difusor de escape DPW Vou filmar lá pra vocês Aí a gente Abriu Fechou Vou filmar a peça ali pra vocês Embaixo Pra dar uma olhada A peça é inteira em aço inox 304 Inteira em aço inox 304 Ó A peça começa aqui ó Ali é o bocal do difusor Aqui ó O bocal do difusor Tá fechado Aqui tem um abafadorzinho E ali já começa o escape Original de volta Beleza? Vou Acelerar Vou acelerar ali Vou acelerar ali Ela agora Pra escutar o ronco dela Original E no esportivo Ela funciona tanto Ela funciona tanto Pelo controle remoto Essa aqui tá no saquinho Embalagem nova Que eu vou mostrar pro cliente Ela funciona tanto Pelo controle remoto Quanto pelo O aplicativo do celular Então aqui ó Tá fechado Vou acelerar Vou até colocar o celular Mais pra fora Pra ver se pega o som Tá original 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 E aberto O barulho ficou bem bacana Por questão até do abafador Por questão até do abafador Que foi colocado Porque se deixar só no silencioso Também É Não ia Não ia ficar tão bom Aqui Pra quem já Já nos acompanha Já conhece Controle do Da capô 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 Olha lá Com apenas um clique Você abre ela Deixa eu dar uma olhada aqui Outro clique Apertou Fechou Então um clique Cadeadinho aberto Ela abre Cadeadinho fechado Ela fecha Ah Fernandinho Mas eu quero usar só um pouco Vamos colocar aqui Quero travar Só apertar de novo De abrir Então você Deixa aberto Coloca aqui alguma coisa Que você queira Vou fechar Fechou Beleza Ela veda muito bem A capotinha dela É bem top E A água que corre em cima dela Cai aqui na canaleta Da canaleta ela Sai aqui pelo dreno E tem o dreno Lá no fundo também Lá no fundo tem o outro dreno Beleza Então é isso aí Deixa eu fechar Tem muita coisa Para mostrar A picape é muito bonita Só tem saída Saída dupla A gente está com o tempo Meio apertado aqui Para Para entregar Para o cliente Olha só a picapinha Isso aqui é a ferramenta De destravar ela Deixar no manual Olha aqui Tudo em Alcântara Os detalhes dela É muito show Ó No plástico Zero bala Puxar ali o cofre O cofre do motor Já puxei Deixa eu desligar ela Já aceleramos Olha os detalhezinhos da RAM É top Parte Parte dianteira Tem porta treco Para tudo que é lado Aqui embaixo Aí ó Parte traseira dela O acabamento fino Oi Peraí Estou só terminando de gravar aqui Vou dar um close Tá Tá ali nessa linha Aí o motorzinho dela Zero km Ah pessoal Já estava me esquecendo Essa daqui Já recebeu A maldade Ela já está Já com o nosso Stage 1 Ela está com a nossa Reprogramação eletrônica Ganhos Ganhos De até mais 35 cavalos 5 kg de torque Limitador de velocidade off E melhorou também um pouquinho A resposta do pedal Do acelerador Então Tá aí ela Espero Espero que tenham gostado Do Do projetinho Logo mais vai vir Mais alguns outros Acessórios também Mas No entanto É isso aí Beleza Aí pessoal Show de bola Ó A peça que foi tirada É o apliquezinho daqui Que pegava Então é uma peça Que vai aqui E a gente só Removeu ela Para não Ter que cortar nada Não arrebentar com nada Beleza pessoal Lembrando a todos vocês Que ainda não é inscrito no canal Inscreva no canal Deixa o like É isso aí Tamo junto Muito obrigado a todos vocês E vou tentar Jogar mais vídeo aí no canal Beleza Tamo junto Valeu Tchau